Boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma LZ Live. Estamos indo para a quinta live, projeto que a gente começou muito simplesinho, mas a gente está muito animado com o feedback que a gente tem recebido. Verônica já entrou aí, hoje nós vamos receber a Maria Alice Mendes, uma profissional muito bacana, de uma consultoria organizacional muito conhecida e que vai falar um pouco do papel do líder nesse momento, qual que é o perfil e qual que é o papel, o que os líderes devem fazer ou estão fazendo nesse momento de mercado. Já vou até chamar aqui a Maria, que já entrou. Bem-vinda, Maria Alice! Olá! Tudo bem? Tudo bom, Luiz, e você? Tudo bom. Eu estou perguntando para o pessoal o seguinte, você já fez alguma live? Já! É? Ué, que coisa boa! Porque normalmente as pessoas que a gente tem convidado são estreiantes em lives. Ah, muito bem, pois é, não, já tive a oportunidade de fazer uma vez. Ah, que bom, que bom. Obrigado por ter aceitado o convite. A gente tem tentado trazer uma visão realista, otimista, enfim, um pouco de vários segmentos, assuntos diferentes, para os nossos clientes, para o mercado, gerando um conteúdo relevante, para a gente poder discutir um pouco mais, né? E ter esse período que a maioria das pessoas está em casa, para poder refletir um pouco mais sobre a sua profissão, sobre a empresa que está, sobre a sua função, sobre as suas características, habilidades, competências, enfim, todas as questões que são tão importantes. Grande parte do tempo nosso é dedicado ao trabalho. Eu já comentei em algumas lives aqui que, infelizmente, muitas pessoas que eu converso não trabalham com o que gostam. E como eu trabalho com o que eu amo, eu fico um pouco incomodado quando eu converso com pessoas que falam, ah, fui crescendo na profissão, fui ganhando dinheiro e acabou que hoje eu estou de maneira automática. Eu estou fazendo uma coisa que eu nem gosto muito, mas é o que eu estou fazendo há 10, 15, 20 anos, então é difícil mudar e eu entendo isso tudo, né? Bom, você também, em algum momento da sua carreira, você fez uma grande mudança, né? E eu queria que você contasse, eu sei dessa sua história, mas eu queria que você contasse para as pessoas e contasse um pouquinho mais da Corn Ferry, que mundialmente é uma empresa muito conhecida, principalmente para quem é do segmento de gestão de pessoas, de RH, de seleção, recrutamento e principalmente para grandes executivos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho disso. Depois eu queria que você falasse inicialmente sobre o líder de hoje em geral e o líder nesse momento de crise, né? Legal. Bom, Luíde, primeiro, obrigada pelo convite. Estou super lisonjeada aí, enfim, de participar e de poder contribuir. O momento é super complexo e acho que é para todo mundo e certamente poder ter acesso a um conteúdo que, eventualmente, a gente não tem no dia a dia sempre pode fazer a diferença, né? Bom, começando pela minha carreira. Eu acho que eu não fiz uma mudança, eu fiz algumas mudanças ao longo da minha trajetória, né? Eu me formei em turismo, trabalhei nesse segmento, depois fui para o mercado segurador e desde 2013 eu caí no mundo de consultorias organizacionais que lidam, entre outras coisas, com a carreira das pessoas. E aí eu tive a sorte que você teve também, que é de poder trabalhar com algo que eu sou completamente apaixonada. Eu gosto muito de entender as razões, os motivos que fazem as pessoas fazerem o que elas fazem e gosto de ajudar elas a entenderem também qual que é o melhor caminho. Meu irmão um dia me disse que, ele me disse a seguinte coisa, você gosta de ajudar os outros, de encontrarem seus próprios caminhos. E, de certa forma, acho que é isso, óbvio, do ponto de vista profissional, mas, e eu tenho muito, muita alegria em poder fazer isso. De qualquer forma, então, estou na Corn Fairy há seis anos hoje. A Corn Fairy é uma empresa que já tem 50 anos de existência aqui no Brasil. É uma empresa americana que nasceu da prática de recrutamento executivo e por onde a gente se tornou, de fato, muito conhecida. Mas é uma empresa que cresceu basicamente através de aquisições ao longo desses anos e foi fazendo aquisições de negócios correlatos ao recrutamento executivo, que era um pouco assim, bom, mas já que você contratou esse diretor para mim, será que você não pode me ajudar a avaliar o time que está embaixo para saber se esse time está funcionando ou não? Bom, já que você contratou essa pessoa para iniciar esse startup, será que você pode me ajudar a montar essa estrutura e determinar quais são os pacotes que são os pacotes que sejam de curto, enfim, longo prazo? Então, a empresa acabou se tornando o que se chama de consultoria organizacional. É uma empresa que hoje faz desde ajudar as empresas a montar as estruturas organizacionais, como é que se criam aí pacotes de remuneração, tanto variável quanto fixo, adequado para aquela determinada estrutura, como você avalia aquelas pessoas, como você trabalha o tema de sucessão, por exemplo, do ponto de vista de liderança, como é que você entende quem tem o especial dentro daquela empresa ou não, e se não tem dentro da empresa, como é que você contrata? E aí, como você contrata, tanto sobre a ótica de um público mais exclusivo, mas também sobre a ótica de uma, da base da pirâmide, também meio que a pirâmide, porque hoje a gente tem um business que olha só isso. Legal. Eu vim trabalhando principalmente em recrutamento executivo, voltado para a indústria de tecnologia e digital nos últimos cinco anos, e no último ano, a coisa de cinco, seis meses, fiz uma mudança e estou com o desafio de fazer uma implementação de uma nova solução, uma solução capital nossa, de desenvolvimento de carreira para empresas, por enquanto. Nos Estados Unidos, a gente já tem isso para o varejo, o B2C está aqui, por enquanto, não. Então, o meu desafio é implementar isso aqui na região. Que legal. Muito legal. Gente, quem quiser mandar pergunta para a Maria Alice, fica super à vontade. Do lado do... Você pode mandar pelo comentário, que vai aparecer aqui no ao vivo, ou ao lado do comentário, tem um botãozinho com uma... Onde você pode clicar e fazer a sua pergunta também. Fica super à vontade, tá? O Maria Alice, me conta o seguinte. Uma das grandes discussões que a gente vive hoje no mercado é... Que eu acho que a gente já evoluiu muito nesse sentido, né? Uma discussão de 10, 15 anos atrás, que era essa questão da diferença do chefe e do líder, né? E a gente já vê que as grandes organizações já buscam esse líder, né? Buscam essa figura que é uma figura, né? Importante. Até a Verônica já está perguntando aqui, ó. Qual o papel do líder nesse momento? Que era exatamente a pergunta que a gente faz disso. E aí eu te pergunto, e nesse momento, tem alguma diferença do líder de uma grande corporação para o líder deste momento? Tem. Tem algumas diferenças, sim. É curioso, né? Eu acho que, dependendo de cada momento, você percebe algumas características específicas em um executivo, um profissional que está numa posição de liderança. Então, por exemplo, provavelmente só um ano atrás eu estaria discutindo aqui com você qual que é o perfil do líder digital, que é algo que está sendo extremamente discutido, né? Mas, dado que a gente está num momento de crise, hoje o que tem se discutido é qual é o perfil do líder que consegue, com sucesso, liderar em um momento de crise. E aí, assim, acho que um pouco de contexto nessa história. Certamente, não é simples liderar em crise. É desafiador. Você tem um contexto de muita incerteza. Quando você olha, então, para a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades do ser humano, a gente está falando de algo que está na base, que a gente está falando de segurança. E aí a segurança de como é que eu mantenho a empresa rodando, como é que eu me mantenho na posição, e como é que eu mantenho a minha saúde e a da minha família também. Então, tem uma série de aspectos. Você tem algo que muda muito rápido. Toda hora tem notícias diferentes. As notícias, muitas vezes, não são tão claras. Tampouco as respostas são. Então, no bom menerês, ficar agarrado no mesmo lugar é fácil nesse contexto. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante para o líder lembrar é assim, você chegou nesse lugar por alguma razão. E você ocupa esse lugar porque provavelmente você entende mais do que ninguém sobre o teu negócio. Então, isso você nunca pode perder de vista. Mesmo no momento de crise, como que a gente passa. E aí, justamente pensando nisso, a gente criou um estudo falando sobre quais são as características do líder em situações de crise. E a gente trouxe algumas coisas que eu acho que eu queria compartilhar com vocês, porque eu acho que são super interessantes, porque elas são, assim, acho que falando, são super óbvias, mas não é tão óbvio de implementar. Então, eu acho que são coisas legais para... Então, a gente fala de cinco coisas para que o líder seja e cinco coisas que o líder deve fazer. Então, o que o líder deve ser nesse momento? Calmo, ação de qualquer coisa, confiante e positivo, resiliente, empático e corajoso. Então, assim, nesse momento, se você precisa focar em alguma coisa, é em ser tudo isso que eu estou trazendo. Bom, mas e se eu não sou nada disso originalmente? Como é que eu faço, né? Se eu sou ansiosa por defesa, por exemplo? Você tem que ter minimamente essas cinco questões em mente quando você fala com as pessoas da tua organização. Então, no momento de comunicação, você tem que pensar nisso e trazer isso para a comunicação. Então, quando a gente fala de estar calmo, garantir que, numa situação de estresse, você não demonstre o teu estresse como líder, né? Porque as pessoas não são a referência do líder e veem nele um pouco do que... Meu Deus, o que que se passa? Se eu tenho um líder que claramente demonstra desespero, o resto do time vai tender a, provavelmente, caminhar para o mesmo lado. É, ele pode estar até preocupado, mas ele não pode transferir isso para o time, né? Exato. Como é que você pode fazer isso de uma forma mais simples? Tem alguns temas, por exemplo. Uma forma de você entender suas reações é super interessante. Então, uma coisa que você pode fazer é sempre pedir feedback para as outras pessoas a respeito do teu comportamento em situações de estresse. Porque a partir do momento que você sabe qual é o teu trigger para você ficar mais estressado ou pelo menos demonstrar, pelo menos você tenha consciência e consegue desenvolver alguma estratégia para lidar com isso. Então, esse é um ponto. O outro ponto é ser confiante e positivo, né? Eu acho que, sim, demonstrar calma é fundamental, mas, de novo, se você está nessa posição é por alguma razão e você precisa confiar no seu instinto, né? Confiar que você conhece o teu negócio e que, por mais que seja uma situação nova para muitos de nós, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa faixa etária, é provavelmente a primeira grande crise que a gente passa, né? Assim, temos uma posição de liderança. Se você conversa com pessoas de mais idade, elas vão falar de crise da década de 80, enfim, vão falar de uma série de coisas que a gente ainda não estava dentro do mundo profissional. Então, ainda assim, é confie no sentido. O outro tema que, na minha visão, é super importante é seja corajoso. E aí, eu acho que o melhor exemplo é... A gente estava conversando mais cedo e eu comentei contigo. Imagina que a decisão da Apple de libertar todas as lojas em função da preocupação, isso tudo muito antes do lockdown que foi feito pelo governo. Então, você precisa ser corajoso para tomar uma decisão como essa. E certamente, a decisão tem um impacto absurdo no negócio, mas você tem suas prioridades e a prioridade certamente são as pessoas e garantir a segurança porque elas também você não resolve e não faz o negócio acontecer. O outro aspecto que é muito importante também é a empatia. E como é que você cria empatia? A empatia é um pouco do... Como é que eu me coloco no sapato do outro? Eu acho que isso diz respeito um pouco ao que a gente estava conversando cedo, que é... A gente hoje vive... Por exemplo, você vive numa casa que tem possibilidades de você sair ao ar livre, etc. Mas pode ter um funcionário que trabalha dentro da tua empresa que mora numa casa com outras sete pessoas e não tem o que fazer. Então, assim, minimamente você precisa aprender a pensar a ótica dos outros e fazer com que os outros se sintam parte é super importante e se sintam próximos. Um exemplo que a gente tem de um executivo super interessante que é um cara. É um alemão. É um CEO de uma multinacional e ele fala que ele tem um estilo muito pragmático e super orientado ao resultado. E, normalmente, ele lança a mão de piada e tal para começar as reuniões com o time direto dele. E aí, ele começou a perceber no início dessa crise que esse negócio não estava fazendo efeito mais. Esse tipo de abordagem com o time direto. Então, ele pegou e tomou outra abordagem que foi... Ele abriu uma reunião trazendo uma questão pessoal dele. Então, ele, em específico, tem uma filha que fez um transplante de pulmão que já é jovem, enfim, mas que teve que se isolar completamente porque é, certamente, um grupo de risco para essa situação. Então, ele estava falando da dificuldade da família de lidar com isso dele. Então, se acaba trazendo um pouco de vulnerabilidade porque o líder, normalmente, sempre está aqui no pedestal e tem que inspirar mesmo, mas mostrar um pouco de vulnerabilidade sempre é positivo porque trava as pessoas mais para perto. Eu acho que o outro aspecto aqui que, dúvida nenhuma, é fundamental é o tema de resiliência. Como é que você olha para a situação e, ao invés de ver o copo vazio, você vê o copo cheio? Quantas empresas, nesse momento, estão se aproveitando da crise? É óbvio que tem determinados segmentos que são absolutamente impactados, mas, assim, é um momento para tentar ser inovador, é um momento para tentar ser diferente e eu percebo isso dentro da própria Corn Fairy. Nós somos uma consultoria muito tradicional e que eu particularmente entendo que a gente precisa se renovar em vários aspectos e, curiosamente, eu não tenho visto isso nas últimas semanas. Então, certamente, também eu acho que a crise traz oportunidades. Tentar olhar sobre perspectiva positiva e ser resiliente eu acho que é fundamental. Então, só para recapitular, esse são, do ponto de vista do que o líder deve ser, resiliente, corajoso, empático, calmo e, o que eu esqueci? Confiante e positivo. Muito legal. O Maria, o RPVon, ele está perguntando aqui, não tem muito a ver com o que você acabou de falar, mas ele está perguntando, eu já vou fazer a pergunta para eu não perder ela aqui, tá? Maria Alice, nesse momento de crise, as empresas, grandes empresas, buscam cortar gastos. Você acredita que a terceirização de serviços é um dos primeiros a serem cortados? Olha, eu acho que pode ser, está entre um, dependendo, dependendo do que é o serviço terceirizado, eu acho que pode ser uma das possibilidades. Porque se o serviço terceirizado, ele está dentro do cor do negócio, aí eu acho que fica mais difícil. Mas se não está dentro do cor, eu acho que é uma possibilidade. Apesar de eu estar vendo um esforço muito grande das empresas de tentarem, fazer a manutenção não só do próprio corpo de empregado, também até de autônomos. Vou dar um exemplo super simples. Lá no escritório, a gente tem o engraxate, uma manicure e o massagista que vão toda semana. A empresa inteira se juntou porque eles estão sem renda nenhuma e a gente conseguiu, olha, vamos comprar um pacote com antecedência, vamos pagar, já antecipado para tentar ajudar. Então, eu acho interessante que essa crise a gente tem visto um pouco disso, das pessoas olharem e pensarem. Mas, enfim, tem hora que tem que tomar decisão difícil, não tem jeito. Claro. Obrigado pela resposta. O povo está falando assim, não estou... Aqui, a outra pessoa perguntou aqui, ela está detonando nenhuma pergunta. Uau! eu estou preocupada. Mas é que está muito bom mesmo. só para complementar, então, tem alguma outra pergunta aí? Não. Não, por enquanto, não. O RPVON é o Rafael e agradeceu aqui pela boa reflexão que você fez. Ah, então está ótimo. o outro tema que a gente pode fazer, né? A primeira coisa que o líder pode fazer é expressar a sua visão. E aí, não é a... Ah! Ô, ô, Maria, você voltou ou você caiu? Não estamos te ouvindo. Não, não estamos te ouvindo, não. Oi, 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 oi. Não. Vou, 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 você cai e volta, tá? Aí, Maria já está voltando aqui. Olha só, Renata entrando, Volmar, Patrick, Patti, Clarice. Muito bacana. deixa eu chamar aqui a Maria de novo. Porque, às vezes, conexão, muita gente fazendo live, o povo fica brincando aí, né? Voltou. Agora estamos te ouvindo. Ah, então tá bom. Acontece sempre, natural. Muita gente fazendo live ao mesmo tempo. Exatamente. Nunca vi tanta live na vida, ainda, mas enfim. Falando, então, sobre o que o líder pode fazer. Então, eu estava te contando um pouco de expressar a visão, e a visão própria mesmo, enquanto líder. E comunicar de forma efetiva. A gente estava falando que algo que é mais veloz do que a velocidade da luz é a fofó que conversa de corredor. Então, um líder deve ter o hábito de compartilhar a informação de uma forma mais recorrente possível e dar sempre uma informação oficial. Ainda que a informação seja limitada, porque, de repente, nem você que é líder tem toda a visibilidade do que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo mais a gente vai ficar em casa, por exemplo. Mas eu sei que, nas próximas semanas, provavelmente, voltou? Estou te ouvindo. Está um pouco ruim a conexão, mas estou te ouvindo. Pode continuar. Fala aí. A voz sumiu de novo. Normal. Relaxa. Nós estamos ao vivo. Ao vivo que é gostoso. Vou te derrubar de novo. Voltando aqui com a Maria. Normal, né, gente? Conexão hoje em dia, né? Muita gente. Então, é natural. Isabela Franco. Quanto tempo. Um grande abraço. Bia. Bia. Olha só, muita gente bacana aqui com a gente. Marina Costa Sanches. Um abraço. O Renato, esse aqui eu vou ter que falar com ela, né? Essa mulher é bicho brabo. Conheço tem muitos anos. Ela é brava mesmo. Brabo e boa de serviço. Maravilha. Gente, nós estamos recebendo hoje a Maria Alice Mendes. Ela é consultora organizacional, trabalha na Cone Ferry, que é uma grande, uma grande empresa de consultoria organizacional, né? e a gente está falando um pouco sobre o papel do líder nesse momento. Amanhã, quinta-feira, nós vamos receber o Demis Oliveira. O Demis é superintendente de vendas da Direcional. Vai falar um pouco de como vender nesse momento de crise. Na sexta-feira, a gente vai receber a Marcinha Nunes, que é do restaurante Dona Lucinha, falando um pouco da gastronomia mineira. Então, temas diversos. Semana que vem, nossa programação também já está fechada. em breve a gente divulga. Muita gente bacana. Ah, muito bem, Maria. Vamos ver se você vai conseguir voltar aqui. Nós vamos tentando, né? Acho que agora foi. Opa! Voltou. Fala sério, né? Normal. A gente está igual música no Fantástico. Melhor de três. Relaxa. Tranquilíssimo. O povo está aqui. Espera. Uma amiga sua aqui, Renata RHA. Essa mulher é bicho brabo. Conheço ela tem muitos anos. Ai, ai. A Isabela está perguntando o seguinte. E as reuniões via remoto? Como mostrar a simpatia? Difícil demais ser líder no Zoom. Eu concordo. É engraçado. A gente escreveu justamente e depois acho que é público, inclusive. Se quiser, depois eu te passo. Se você quiser divulgar, tem um artigo que a gente escreveu justamente sobre como fazer liderança com times remotos, que não é simples. Mas eu posso te dizer, da mesma forma que eu comentei a ideia desse... O tema pessoal é abrir uma reunião e perguntando, gente, como é que vocês estão? Deixa um espaço para debater com o time. Olha, como é que vocês estão nesse momento? O que vocês estão sentindo? Como é que está na casa de vocês? Porque, gente, às vezes tem... Tem uma pessoa que... Bom, você tem dois meninos pequenos em casa, imagina o casal trabalhando, dois meninos tocando terror dentro de casa e ainda precisa trabalhar. A única coisa legal que eu achei sobre essa... A única, não. Uma das coisas interessantes dessa crise, que a gente tem falado muito, é da humanização do trabalho remoto. porque se antes você entrava num call, numa vídeo, enfim, toda montada, hoje tem cachorro passando, filho por trás e segue o jogo, né? Faz parte, exatamente. É muito complicado. E eu agora estou trancando a porta do quarto para fazer a live, senão aparece menina aqui, é aquela beleza. Mas você estava começando a falar, você estava falando um pouco do... Você já falou... O que ele pode fazer. E o que ele pode fazer nesse momento. Então, eu comentei sobre ele expressar a visão, né? Que é super importante. Comunicar é fundamental. E, assim, gente, é comunicar numa base, assim, diária, sempre que possível. O quanto mais se comunica com as pessoas, melhor você tem de efeito. Mais as pessoas se sentem um pouco mais calmas. Assim, comunicação é chave no momento de crise. Não comunicar só gera ansiedade, cria bichos nas cabeças das pessoas e não ajuda. Então, comunicar muito. Além de comunicar, é buscar clareza. E buscar clareza é... demonstrar e comunicar de uma forma clara, positiva, mas ainda trazer o que a gente chama de fatos brutais. Quer dizer, se tem alguma realidade crítica da organização que a gente precisa colocar, de fato, você vai precisar colocar isso para a população. a conversa é difícil, mas ela precisa acontecer. Tá? Perfeito. O outro tema é que é simple, então, sempre tentar fazer as coisas da forma mais simples possível, porque isso só ajuda. E também sempre pensar no propósito da organização e sempre voltar no propósito também no momento da comunicação é fundamental, porque você provoca engajamento, as pessoas se sentem mais parte, elas se lembram de por que que elas estão ali naquele momento. Então, tudo isso ajuda de uma certa forma. Então, só para recapitular, o que o líder pode fazer? É expressar a questão de líder, comunicar, buscar clareza, ser simples. Ah, e eu esqueci da forma, do tema importantíssimo, agir sempre. Então, eu estava lendo outro dia, o Churchill tem uma uma frase que ele fala entre agir. Aliás, eu não me preocupo com a ação, eu me preocupo com a não ação. Ah, também acho. Exatamente. Num momento como esse, assim, agir e agir com agilidade é fundamental. Então, se precisa tomar alguma decisão, tome a decisão rapidamente. Perfeito. Maria, a Renata está perguntando o seguinte, tem muitas pessoas que já trabalham home office. Vocês não acham que é uma dificuldade do brasileiro? não, porque eu vou te dizer o seguinte, por exemplo, um trabalho como o meu de uma consultoria, tranquilamente eu consigo transferir para um formato de home office. Tanto é que a gente fez um trial no dia 13 de março, que era uma sexta, na segunda-feira estava a empresa já inteira trabalhando remoto. Zero de problema. estava preparada para isso do ponto de vista de infraestrutura de tecnologia. Agora, gente, tem negócio que não dá para ser. Como é que você vai fazer isso com a padaria, com o restaurante, com o cara da construção civil, o cara que trabalha em transporte, companhia aérea? Eu acho que o brasileiro, sim, tem um pouco do mindset e da coisa de a gente gosta do contato presencial, isso é um fato, mas eu acho que isso, na minha visão, já tinha deixado de ser algo como impeditivo e eu acho que com essa crise é o que se chama de turning point. Acho que o mundo do trabalho vai acelerar em termos de mudança muito em função da crise. Perfeito. O Rodrigo está perguntando o seguinte, muitas empresas não têm coragem de assumir e montar uma equipe de gerenciamento de crise. Isso é necessário... Cadê, gente? Perdi aqui a pergunta. Espera aí. E perdi a pergunta. Eu não estou conseguindo pegar ela aqui. Cadê? Sumiu. Você acha que isso é necessário? Sumiu. Gente, assim, acho que montar comitê de crise eu acho que funciona, sim. Agora, precisa chamar comitê de crise? Precisa chamar sala de guerra, por exemplo? Você pode dar outro nome. Ótima! Também a mais leve, né? Exato. Dá um nome mais leve, mas, assim, no meu ponto de vista, se você tem uma escala hierárquica e tem decisões que só cabem a um determinado grupo, você tem que ganhar agilidade. Então, acho que montar um grupo como esse, chame ele do que for, eu acho que faz a diferença num momento como esse. Maravilha. Maria, estamos finalizando o nosso bate-papo. Nossa, mas foi uma... Realmente, você tem uma segurança na fala e com uma base de conteúdo muito interessante, né? A gente falou muito do líder, né? E é claro que é muito mais difícil falar do liderado, né? Porque ele vai seguir o líder, né? Mas a minha última pergunta que eu queria te fazer, e também gostaria de te deixar super à vontade, se você quisesse colocar outras questões que eu não te perguntei, também fala pro pessoal como que ele segue esse conteúdo. você pode me mandar e eu compartilho, mas se as pessoas quiserem direto a fonte, onde que elas acessam a Corn Fairy pra ter acesso a esse conteúdo? É super fácil, a gente tem o cornfairy.com e lá dentro você acha o Corn Fairy Institute, que é, na verdade, um centro nosso de criação de conteúdo. A gente tem um centro de cientistas que tá produzindo coisas o tempo inteiro, então ali dentro você consegue achar uma série de coisas. inclusive a gente tem uma série de webinars que foram criados justamente pra falar sobre o momento de crise. Então desde liderança de times remotos, como você faz pra manter a calma no momento como esse, enfim, e outros temas que são relativos aí ao momento que a gente tá vivendo. Isso, só pra relembrar o que você acha do papel do liderado e se você quiser falar alguma coisa que eu não te perguntei, fico super à vontade. Assim, se é uma coisa que é um momento que a gente vive, demanda, Luíde, eu acho que é uma competência que a gente chama de tolerância à ambiguidade. E o que que é isso? É saber lidar com o cenário de incerteza completo. É viver um dia, aliás, a Renata, que está conectada, ela me falou isso outro dia. É viver um dia após o outro. Não tá no controle de ninguém. Isso é algo completamente inesperado, então, você tem que tentar um pouco caminhar nessa direção. Isso não é simples, mas, pra mim, eu acho que esse aspecto de garantir que você vai lidar com essa incerteza de alguma forma, porque, gente, assim, não é que essa incerteza é só dessa crise. O mundo vai ser cada vez mais incerto, porque as coisas mudam cada vez mais rápido, tem o tema da tecnologia, é a realidade que a gente vai ver no mundo do trabalho. Então, tem que se preparar e eu acho que quem souber fazer isso certamente consegue diferenciar. É, a gente vai receber na semana que vem uma médica psiquiatra e a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental nesse momento, mas é porque eu entendo exatamente o que você tá falando, você tá certíssimo no que você tá falando, mas, ao mesmo tempo, quando a gente faz uma análise psicológica das pessoas, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, mais impacientes, né? E aí, esse momento aflora isso demais, né? Você fez lembrar de uma coisa que eu esqueci que é super importante. Antes de tudo isso que eu falei sobre o que o líder deve ser e fazer... Voltou? Sem voz. Olha lá, olha lá. Ó, vou te derrubar de... Tamo acabando, meu povo, mas tá tão bom o papo com a Maria que eu vou... vou tentar chamá-la mais uma vez aí. Grande Leolage. Maravilha, voltaste. Então, o que eu tava dizendo é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu acho que isso serve tanto pro líder quanto pro liderado, você tem que cuidar de você. É a história da máscara de oxigênio do avião, gente. Se você não cuidar minimamente de você, tirar um tempo pra você respirar, tomar um copo de água, sair um pouco daquele ambiente de crise que tá dentro da empresa, enfim, tirar uns 5, 10 minutos que seja do dia pra você, de fato, não há corpo que dê conta. E pra isso, ainda não inventaram peça de reposição, né? Então, isso mesmo. É importante isso. Demais. Maria Alice Mendes, muito, muito obrigado. Foi ótimo o papo. Faremos outras vezes. Obrigado por ter aceitado. E, enfim, que você tenha muitos desafios aí nesse momento e que dessa crise geram-se grandes oportunidades. Pathy tá mandando um beijo. A Pathy Paiva tá mandando. Pena que cheguei no finalzinho. Parabéns, queridos. Não tá ouvindo, né? É, não. Ó, manda um beijo pro povo. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.